oi pessoal tudo bom então a gente vai fazer mais um vlog que é o vlog que a gente está indo para o casamento do meu primo que é lá em Rio Grande do Sul e aqui é a Sofia, dá oi, nunca tô feliz, né? Ai, 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 e a gente aqui, dá oi, oi, e eu vou conhecer um monte de gente, a Tassi, o Fê, o Rodolfo já conheço, é, um monte de gente, eu vou dar mais um pouco de, eu vou explicar melhor quando eu estiver lá no hotel e a gente está indo para o aeroporto de Guarulhos, essa manhã já são Congonhas, a gente está indo para o aeroporto de Congonhas e são 6h34 da manhã então hoje eu estou aqui no avião, estou com a minha mãe e com a Sofia, dá um tchau e a gente já está pegando o voo, o Rick e o papai estão no meu lado, o pai eu não sei, não sei, não sei, não, 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 eu estou jogando ah, foi mal hein nossa o Rick nossa o Rick nossa o Rick nossa o Rick e a gente vai para o Rio Grande do Sul, hein, com a capital Porto Alegre Então, eu conheci a Tassi Ela é muito legal Ela também é muito engraçada Ela é super fofa Eu realizei mais um sonho E foi muito divertido Pena que se eu conseguir tirar foto Eu não consegui gravar vídeo Mas foi bem legal Pessoal, então Hoje é dia 23 E hoje é o casamento Do meu primo O Bruno E a Sofia vai ser da minha de honra Né Sofia? Ela tá assistindo o Pepe Como sempre E agora a gente vai Agora a gente vai tomar o café da manhã E eu vou arrumar meu cabelo Vou enrolar ele Com o Babyliss Fazer maquiagem A gente vai parar no salão Porque todo mundo da minha família Vai se arrumar no salão Opa E é isso Quando a gente estiver lá embaixo Eu gravo mais um pouquinho Pra lá Sofia Oi Bel Ai eu quero um desse Eu vou pegar o meu outro Oi Fabrinha Oi Manu Oi Nick Oi Ra Oi Carol Oi Sabel de novo Oi Sabinha Oi 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 E a minha cabela também Mas gente, estou trabalhando aqui Minha gente Uma brinde E aí Eu ainda estava com a bora Olha a farinha de bakes Olha a Sofia ali Dá uma voltinha Sofia Dá uma rodadinha de princesa Então esse daqui ficou O resultado da maquiagem Eu gostei muito, eu achei que ficou bem bonita E aí como vocês viram A roupa do casamento O vestido também gostei muito Muito fofo o vestido Eu ouvi que a Sofia é minha mãe E eles somos todas prontas E a Nina e a Fabi E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL